Olá, Cláudio Brito falando. Estamos recebendo hoje aqui a Osana Lopes. A Osana recebeu o prêmio de projeto de mentoring do ano 2021. Ela vai falar um pouco desse projeto e vai falar também do projeto dela de mentoria, onde ela trabalha com pessoas em transição de carreira, pessoas que estão evoluindo na carreira, dentro de uma corporação, subindo, desejando subir, ou fazendo a transição total, migrando de uma profissão que elas atuam para outra, que é, digamos assim, a paixão, o propósito principal dessa pessoa. Lembrando que esse é um oferecimento global mentoring group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Osana, é um grande prazer te receber aqui. Para quem conhece um pouco mais da trajetória da Osana, sabe que dentro da GMG ela é conhecida como a Michelle Obama. Realmente ela tem uma elegância aí quando fala, quando anda, né? E lembra bastante a ex-primeira-dama lá americana. É um grande prazer, Osana, receber você aqui. E o palco é seu, eu gostaria que você se apresentasse aí para os nossos mentores, para quem ainda não conhece, saber um pouco mais da sua atuação como mentora. Bom dia a todos. Cláudia, é um prazer estar aqui com você. É um prazer fazer parte dessa família GMG. Bom, eu, a minha formação principal é em secretariado executivo, né? No decorrer da minha carreira eu fui buscando formações complementares em virtude da minha atuação profissional, em virtude de rumos que a minha carreira foi tomando. Mas com relação ao projeto, né? Eu trabalho numa empresa pública, eu lecionei por muitos anos em escolas, né? Na universidade, também em escolas públicas. E é para o ensino médio profissionalizante. Então, eu sempre ouvia os estudantes conversarem entre eles e às vezes traziam para nós, né, professores, algumas dificuldades que eles vivenciavam naquele momento em que eles precisavam decidir pela profissão deles. E quando eu decidi parar de lecionar, eu sempre fiquei com aquela inquietação, o que eu poderia fazer para contribuir com... estudantes e com outras pessoas em função da minha expertise, porque eu tenho aí 26 anos de carreira, né, de atuação na minha área. E conhecia também, né, a dor desses estudantes e a dor desses profissionais que atuam na minha área. Então, com relação ao projeto, como dentro da minha atuação hoje na empresa, eu coordeno um programa de voluntariado empresarial, eu quis desenhar um projeto voltado para estudantes da comunidade para ajudá-los a resolver essa dificuldade que eles tinham, porque normalmente eles ficam indecisos entre duas, três, quatro profissões. Então, eu desenhei esse projeto, que chama Ciclo de Profissões. A primeira etapa do projeto foi feita uma amostra de profissões, e aí a ideia dessa amostra era através dos profissionais da empresa onde eu trabalho. E os profissionais da empresa que eu convidei a fazer parte do projeto, mostrar que possibilidades os estudantes têm de atuação em uma determinada profissão. porque, às vezes, eles pensam que, né, ser administrador, ele vai ter que fazer somente uma atividade X, ou jornalista, ou uma secretária executiva. Então, a ideia foi mostrar aqui, com aquela formação, que diferentes possibilidades o estudante tinha aí na área dele de atuação. Então, os profissionais fizeram os vídeos falando da formação, falando de experiências anteriores que eles tiveram dentro, né, nessa, com relação a essa atuação profissional, e da atuação deles dentro da empresa em que eles se encontravam no momento, que é o Tecpar, a empresa onde eu atuo, e a Coppel, a empresa de energia aqui do estado do Paraná. Esse foi o primeiro momento. Também levamos uma palestra para falar sobre carreira profissional, uma headhunter. Então, ela trouxe todo esse conhecimento para eles, né, quando ela está buscando um profissional, o que que ela olha, né? Empresas, inclusive, de outros países buscam essa headhunter para fazer essa, para buscar esse profissional que eles estão querendo. E a segunda etapa foi a mentoria, então, para os estudantes. Na mentoria, eu desenvolvi um material, né, o manual do mentor na primeira etapa. Um amigo fez um vídeo falando sobre projeto de vida. Esse colega nosso fez, porque ele também atua com esse público, né, então ele tem esse conhecimento, ele fez esse vídeo. E eu dei uma capacitação para os mentores. Nós tivemos mais de 100 mentores inscritos na primeira etapa. Tivemos também mais de 100 estudantes inscritos. E a surpresa é que foi o momento da pandemia. Estávamos, né, no auge da pandemia em 2020, quando tudo isso aconteceu. E aí, como ter acesso a esses estudantes que não estão na sala de aula, que não estão na escola? Então, aí tem as parcerias, né, que por meio do voluntariado da Empresa de Trabalho, a gente já tem parcerias com as escolas e com instituições. A Copel também tem algumas instituições que atendem esse público. Então, foi por meio dessas instituições que nós trouxemos esse público para participar do programa de voluntariado. Então, eu dei a capacitação para os mentores. E aí, nós fizemos a primeira edição, onde tivemos aí mais de 100 inscritos. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, alguns tinham que cuidar de irmão, ajudar em casa, alguma coisa. Alguns tiveram que parar no meio do caminho. Ainda assim, nós tínhamos quase 70 estudantes mentoreados. E o engraçado é que nós esperávamos muito mais mentores para fazer, porque são voluntários, né, para participar da mostra, para fazer os vídeos, do que para voluntários, do que para serem mentores. E tivemos bem o inverso. Como a gente faz também, no final, uma avaliação para verificar, para verificar os pontos positivos e negativos. Então, com algumas sugestões, foram feitas melhorias para a próxima edição. Então, aí eu já dei uma revisada no manual do mentor, também, em função da minha expertise, em função do conhecimento dado aí pela GMG, né, nesse período todo, e fiz um manual para o mentoreado, que não tinha na primeira edição. Aí, uma amiga, eles precisavam ter uma avaliação das competências, mas, assim, o Spiral Dynamics, ele é muito bom, mas para esse público, os estudantes, tinha que ser algo mais simples para eles. E para os próprios mentores, que não têm essa expertise também. Então, uma amiga minha, que é coach, mora nos Estados Unidos, gravou um vídeo falando sobre um teste muito mais simples, que é o teste de, simples nesse aspecto, né, para esse público mais compreensível para eles, o teste de força de caráter. Então, a gente aplicou esse teste para eles, eles também, já coloquei a tela mental, tem um termo de acordo também que eles assinam, né, a gente não faz um contrato, mas um termo de acordo que eles firmam para esse compromisso. Então, nessa segunda edição, nós já fizemos um grupo menor, então, foram 41 estudantes e 41 mentores. Também foi muito legal, trouxe bons resultados, né, é um projeto bem bacana, que agora, eu entendo assim, nós temos que estar em constante crescimento, você tem que sempre estar agregando melhorias. Então, em todo, são feitas avaliações, e com as sugestões, a gente sempre traz algum incremento, alguma melhoria para o projeto. Ana, me fala um pouco dessa parte da mentoria em si. Óbvio que você aprendeu bastante nesse processo, né, de criar o projeto, de lidar com jovens, é um público um pouco distinto do que você atua na mentoria, já são pessoas querendo transição. Então, uma, algumas querem subir na empresa, outras querem mudar completamente de profissão. Fala um pouco desse teu processo aí, como é que as pessoas chegam até a ti, e o que você trabalha exatamente com elas? Bom, as pessoas que me procuram são pessoas, a maioria, tá, é uma pessoa que ela quer se posicionar dentro da empresa onde ela trabalha, ela quer fazer uma transição dentro da empresa onde ela trabalha. Eu já passei por isso, né, a área de secretariado é uma área que ela, eu sou, né, a minha formação de secretariado, como eu comentei, é uma área que dá uma formação muito ampla e um leque de atuação muito amplo, nos capacita para isso, nos dá um conhecimento muito bom. Infelizmente, muitos gestores não conseguem ter essa visão, dessa capacidade que o profissional tem, e aí acaba confundindo, achando que o profissional tem que ficar ali só atendendo telefone, cuidando de agenda, recepção das pessoas, e não, né, nós temos competência para ir muito além disso e fazer muito mais do que isso. Então, às vezes a pessoa entra na empresa e se ela não consegue se posicionar, mostrar a competência dela, ela acaba ficando muitos anos naquela rotina sem conseguir elevar a sua posição ali dentro. Porque ela não quer deixar de ser uma secretária executiva, ela só quer, ela quer mostrar que ela tem condições de fazer muito mais do que aquilo, ela tem muita competência e está sendo pouco utilizada. Então, isso acaba frustrando bastante o profissional. Então, essa é a minha experiência, eu passei por isso dentro da empresa onde eu me encontro, porque eu iniciei a minha atuação como estagiária e fui contratada e fiquei na primeira empresa por sete anos e meio. Paralelamente a isso, eu comecei a lecionar. Na faculdade onde eu lecionei, eu fui contratada para dar a disciplina X. Mas, assim, se eu posso fazer muito mais do que isso, por que eu vou ficar só naquilo? Então, eu sempre me envolvi em outras coisas e isso sempre me trouxe um crescimento dentro do meu trabalho. independente de ser financeiro ou não, nem sempre vem logo a questão financeira, mas o fato de você poder contribuir com muito mais do que aquilo que é solicitado para você. Então, eu nunca me contentei em ficar só naquilo que me é solicitado. E assim foi por onde eu passei, na universidade, nessa empresa onde eu comecei como estagiária, quando eu vim para Curitiba, em função do concurso, e me mudei para Curitiba. Eu resolvi voltar a lecionar e aí eu fui lecionar em uma escola pública, onde eu estava ali também, somente para dar aula. E eu vi um leque de coisas que eu poderia fazer e que eu poderia contribuir. Mas, se as pessoas não souberem que eu sei fazer aquilo, que eu tenho aquela competência, nada vai acontecer. Então, eu sempre fui colocando ali o meu conhecimento à disposição da instituição onde eu trabalhei. E foi assim que eu pude crescer dentro de todas essas instituições. E aqui na empresa pública, quando eu cheguei, eu era secretária de um diretor, então, o público que eu atendia era o público interno, a maioria, raramente aquela diretoria recebia outras pessoas, pessoas de fora, e ficava tudo naquilo, naquele atendimento, arquivo, fazer um ofício, um documento, algo que para mim é bastante monótono. Por quê? Porque eu já tenho esse conhecimento no meu perfil daquela pessoa que quer sempre aprender. Eu tenho que estar em constante aprendizado, então, eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fazer coisas novas. Então, eu vejo que os profissionais na área de secretariado também passam, outros profissionais passam por essa mesma situação dentro da empresa onde eles estão. Uma, por esse entendimento equivocado que muitos empresários têm, né, da nossa formação. Nós somos formados para atuar como gestores, então, nós temos esse conhecimento para atuar como gestão dentro de uma empresa. Então, os profissionais que vêm falar comigo ou são profissionais que também estão concluindo o seu curso e também querem ter um direcionamento sobre para que área que eu vou, para que área que eu vou atuar, né, que eu vou me posicionar dentro do mercado de trabalho. Então, eu trabalho com eles, eu faço um questionário primeiro, né, para poder entender o que a pessoa está buscando, para conhecer o seu perfil, eu costumo chamar de levantamento do perfil do mentir, e eu aplico esse questionário para eu saber primeiro se ele sabe o que é uma mentoria, para saber o que ele está buscando, né, se ele sabe o que faz o mentor, quais são as dores, o que ele deseja resolver com a mentoria, quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos fracos, porque ele precisa ter essa consciência do que ele é bom e o que ele precisa melhorar, o que ele precisa buscar. Então, eu já faço esse levantamento, o que ele costuma fazer para se destacar de outras pessoas, porque foi isso que aconteceu comigo em todas essas empresas que eu passei. Foram coisas diferentes que eu fiz, coisas que me destacaram de outras pessoas, que me levaram a obter esse crescimento que eu sempre almejei, sempre busquei, né, fazer. Então, quais as competências, qualidades, quais os talentos que ele deseja ter. Então, eu faço algumas perguntas, né, os objetivos deles no pequeno, médio e no curto, médio e longo prazo e o que ele gostaria de alcançar dentro ali daquela empresa onde ele está. Que áreas que ele gostaria, né, que tipo de atividade, se é uma atividade de liderança, se é uma atividade de gestão, o que a pessoa busca. qual que é o objetivo dela. Isso tem que estar bem claro pra ela, bem claro pra mim, mas acho que tem que estar mais claro pra ela. A pessoa tem que saber bem, porque às vezes a pessoa, ela quer mudar, mas ela não sabe pra onde ela quer ir, né. E aí, eu costumo dizer, como diria o gato de Alice, se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, primeiro eu peço que ela preencha um questionário, mas depois, no primeiro momento, na primeira conversa, nós discutimos sobre isso, até pra eu entender mais e extrair mais da pessoa sobre essa situação. E, Osana, me fala um pouco do processo pra chegar até aqui. Você já falou um pouco da tua trajetória de carreira, né, mas eu quero dar um olhar, assim, específico pra área de mentoria. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, você já tem experiência, você já é mentor. E as pessoas que chegam até mim, né, chegam até a global, falam de uma forma um pouco diferente. Elas falam assim, ah, eu tentei, né, fiz o primeiro grupo, mas não foi aquilo que eu esperava, a entrega não ficou tão boa, né, faltava alguma coisa que mais tarde elas venham a reconhecer que é um método. Ou seja, um passo a passo pra pessoa ter o ponto de partida e a partir dali, né, fazer as suas adaptações, trazer os ingredientes que fazem parte da experiência de cada pessoa que é única. A pessoa que procura a Osana como mentora, ela provavelmente não vai procurar o Cláudio. E pra quem vem procurar o Cláudio, provavelmente não vai procurar a Osana. Por quê? Porque ela tá esperando especificamente aquela experiência, né, é aquilo que faz sentido. Eu queria trazer um pouco de como você enxerga isso e como foi pra ti decidir esse caminho aí de mentoria. Cláudio, eu, como eu falei, comentei, né, eu deixei de lecionar, mas você também é educador também dessa área, sabe que quem tem um pezinho na educação não consegue sair da educação. Então, eu optei por questões profissionais, né, deixar a sala de aula, porém, eu sempre tive isso dentro de mim, até por isso que eu resolvi levar, desenvolver esse projeto dentro da empresa onde eu atuo. Então, onde eu vou, eu carrego isso comigo. E aí, eu ficava pensando, eu tinha uma inquietação, eu falava, meu Deus, mas eu já tenho tanto tempo de experiência, né, eu tenho um bom conhecimento, já passei por tantas coisas, por tantos percalços que eu consegui, é, é, como se diz, consegui vencer e tudo mais. Então, eu tenho uma boa expertise e eu não posso guardar só pra mim o conhecimento que eu tenho. Porque, assim, uma coisa que eu sempre observei que faz muita diferença na sala de aula, tem professor que ele tem só o conhecimento teórico. E isso não enriquece, isso traz, claro, um certo conhecimento, mas o que vai enriquecer a tua aula é o conhecimento que você tem de mercado, a experiência que você tem. Então, sempre nas minhas aulas, eu percebi que tinha esse diferencial por causa desse conhecimento que eu tinha. E eu falava, eu não posso guardar isso só pra mim. Então, eu ficava pensando, o que que eu vou fazer, de que forma que eu vou levar esse meu conhecimento pra outras pessoas. E aí, foi onde eu descobri a mentoria. Falei, então, quando eu me aposentar, olha só qual que era o meu projeto, quando eu me aposentar, eu vou ser mentora. Claro que é um projeto aposentadorial que tá tanto longe de mim. Mas, eu não tinha esse método, eu não sabia qual o caminho percorrer, como, a metodologia, o método, o que fazer, o que que eu precisava pra estruturar uma mentoria. Como eu tava pensando isso só pra minha aposentadoria, eu não estava preocupada com isso nesse momento. Mas, quando eu resolvi desenvolver esse projeto pros estudantes, foi aí que me veio a pergunta, né, que me veio a preocupação. Será que eu estou no caminho certo? Uma coisa é a minha experiência em sala de aula. outra coisa é de que forma que eu vou passar isso para outras pessoas. Eu vou, que método eu vou seguir pra isso. E aí, eu costumo brincar que a bendita inteligência artificial, não sei em que momento eu falei isso, né, devo ter falado comigo mesma, que apareceu um curso da GMG pra mim no Facebook. Foi onde eu entrei, eu olhei, e falei, nossa, esse curso é interessante, né, e foi no momento oportuno, claro, né, eu estava desenvolvendo o projeto. E foi onde eu me inscrevi pra tripla certificação e pude, então, fazer a capacitação com vocês, que é o que faz toda a diferença. Só um minutinho, vou tomar uma água. Então, o que que acontece? O curso foi o que me ajudou a estruturar melhor a minha atoria. a minha expertise de professora me trouxe alguns insights que eu vi que eu não estava no caminho tão errado, mas eu precisava ter um método, né, ter etapas, inclusive, o que que eu vou trabalhar em qual momento, como que eu vou começar, como que eu vou conduzir o processo, como que eu vou finalizar o processo, vai ter um acompanhamento, não vai ter, então, como que vai ser? até porque no projeto eu é que iria treinar os voluntários que seriam os mentores. Então, eu precisei me capacitar para isso. E aí, com tudo que eu aprendi, né, com vocês, todo o conhecimento que eu obtive, eu estruturei o projeto voltado para aquele público, na linguagem daquele público, obviamente, e pude estruturar também a minha mentoria. legal, bacana saber disso, porque muita gente vai com uma visão errada, a gente gosta de trazer esse conhecimento de causa, porque muitas vezes não é o que de fato acontece, a pessoa faz a primeira experiência, ela vê que não é assim tão simples, ela tem uma ideia do que é mentoria, principalmente quem nunca foi mentor e nunca contratou uma mentoria, então, a gente, com isso, consegue dar um norte para a pessoa, dizer assim, olha, é assim que funciona um processo, está aqui um modelo e a partir disso muita gente adapta esse modelo para o seu caso, para o seu público como você fez. Agora, Osana, para quem assistiu a gente, viu aí o que você falou e quer saber um pouco mais da tua mentoria, qual é o melhor caminho, quais são as redes que você mais atua e que fica mais fácil entrar em contato? pode me procurar no meu LinkedIn, Osana Lopes Francisco, no Instagram, que também é arroba Osana Lopes Francisco, e no meu WhatsApp, no WhatsApp, eu costumo dizer que ele é público, então, pode me procurar pelo meu WhatsApp, que é o 419-9874-7219. Pronto. Então, é isso, meu muito obrigado aí, Osana, por ter participado aqui do GMG Cast, apenas uma correção, é o nosso quinquagésimo podcast, não estava verificando aqui, e chegou aí com um bom nome, a Osana realmente representa aí os valores da Global, representa os valores de um mentor, o projeto de mentoring dela foi eleito em 2021 como o projeto vencedor, a gente recebe a inscrição aí durante o ano de vários projetos, e é realmente um projeto consistente, porque trabalha o bem comum, jovens que estão no momento ali bem delicado, quem já passou por essa decisão sabe o quanto é importante ter uma visão de fora, e fica aí o meu agradecimento, meus votos de sucesso sempre para você na carreira, e conte com a gente, estamos juntos aí para os próximos passos. Obrigada, Claudio. Grande abraço. Eu te agradeço a oportunidade e estou muito grata a vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri